Então bora lá. Tá. Bora lá ver isso aqui. Pararam, pararam, pararam. Eu gosto de jogar com o Ralph. Sempre gostei. Então vamos destruir São Francisco aí, meu povo. Bora lá. Tá, beleza. Paulo e quebra. Easy. Começou dois filhos. Ai, caralho. E aí, meu brother? Nossa, o som é horrível, né? Nesse maluco aqui. Opa. Ó, então veio aqui no prédio, hein? O jogo parecia ser melhor quando eu jogava quando ele era pequeno. Esse jogo é de 88, eu acho. Ó, o bojão. Aí, falou. Bem fácil. Bem tranquilo agora, né? Primeira fase, né? Legal. Não é dano. O maluco vai virar janta, ó. Ah, vou ganhando pontuação se ele estiver comigo, ó. Legal. Acho que ele cai e depois eu... O maluco tá dentro. Tá no quebra no prédio, vamos lá. O Midge tá um pouquinho diferente do som original do jogo, meu irmão. Muito diferente. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho o som do jogo. Peraí. Quebra no prédio. Quebra no prédio. Pula, pula, pula. Pula, pula. Deixa eu baixar o volume aqui do jogo um pouquinho só pra ele. Pronto. Pior que ele dá uma travada quando vai e volta, ó. Ele para de responder. Ó. Ai, ai, ai. Esse emulador é bem bugadinho. Volta, volta. 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 Não trava, não. Ei, beleza, hein. Caramba, será que bugou mesmo? Ah, voltou. Beleza, vamos lá. Passa pra nós. Arrebenta tudo, mano. Arrebenta tudo. Beleza. Ok, vamos lá. Aí tem um trenzinho nessa fase aqui. Vou pegar essa mulher aqui. Dar um tapa no trem. Vou dar pra dentro mesmo. Opa. Merenda. Vamos lá. Vamos ver os caras aqui. Nossa, meus caras são bravos demais. Vou dar conta? Não, vou perder o Light Food. Vamos ver esse maluco aqui. Vamos ver esse maluco aqui. É bomba demais, moço. Vamos ver esse maluco aqui. Não vou dar conta, não. Pula, pula, pula. Só vou morrer. Comecei aqui, maluco. É, ó. Quase. Derruba tudo. Vem cá, vem. Ah, vagabundo. O helicóptero. Na orelha. Aquele gordinho vai virar a janta. Ah, deixei passar. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Ó lá. Alguma coisa ali que eu não sei o que que é. Fácil demais isso aqui, rapaz. Pra mim era mais difícil quando eu era mais novo. Esse jogo é de 88. O filme é baseado nesse jogo. O Rampage. Total Aniquilation. Só que eu acho que é a versão de DOS, né? Essa versão de Master é um pouquinho mais resumida. Mas é boa. Ó. Opa. Você também vai virar a janta. Você também. Volta aqui. Onde é que você vai? Esse tanque é bravo. Tá ligado? Ô, droga. Vai virar a janta, hein? Opa. Valeu. Derruba tudo. Derruba tudo. Derruba tudo. O que é que lá? Não sei. É coisa ruim. Ó, o tanque, ó. Vira a janta. É isso aí. Fácil demais. Ó, atira na véia. Aqui é bicho bravo. Vem lá. Passa. Ó o gordinho, ó o gordinho. Vem cá, vem, gordinho. Vem, ó. Opa. Mandando o gordinho. Bora, bora. É, aqui se cair da ponte eu tô ligado. Me lembro. Opa. E aí, brother. Ó, ó, ó. Falou, valeu. Eu não tiro ali, não. O canhão é bravo. Ah, moleque duido. Bafou. Não consigo fazer igual eu fazia antigamente. Peraí, vou tentar arrumar. Peraí. Bora, moço. Quebra tudo. Quebra tudo. Vem lá. Mas esse cara aqui dá? Dá não. Não falou. Aí, ó. Pule. Vem cá, vem. Fácil. Bora lá, bora lá. Los Angeles, hein. Põe pra derreter. Põe, 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 põe. O carro. Quebra tudo. Quebra tudo. Merenda esse maluco aqui. Esse aqui. Tá com o Mad aqui. Começa o cara aqui primeiro. Uh, volta aqui, safada. Dronga. Porra, velho. Perdi a mulher. A loirinha. Pô, sacanagem. Pessoal não sabe aí, mas o filme foi feito baseado nessa série, Rumpage. Originalmente era de DOS, dos anos 80. Fula, fula. Eu morri. Falou, valeu. Joga a bomba na véia, corno. Derrubar seu prédio, você vai ver. Falou, valeu, 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 valeu. Vamos pegar você? Vamos pegar também? Não dá. Se eu for reto, pega. Não dá pra pegar ele não. Tem que dar certinho na mão. Ó. Ai. É, gordinho, vem cá, vem. Hehehe. Explode. Falou, valeu. Los Angeles 2 agora. Vem. Ó o táxi aqui, ó. Ai, a tia da merenda lá. Vem cá, vem. Vem, isso. Não grita, não. Vai comer todo mundo. Não grita. Ah, tá. Hehehe. Fica legal demais. Falou, valeu, falou, falou, falou. Falou, valeu. Ó. Ah, consegui subir, beleza. Vai lá. Hum, quer dar lá. Vai, sobe. Nossa, é difícil subir. Vamos subir aqui. Eu sou o bicho bravo. Consegui. Vamos lá. Esse jogo aqui chama-se Rampage. Baseado naquele filme do The Rock. É... Ó. Hum. O Rampage é baseado nesse jogo aqui, gente. Esse jogo é dos anos 80. Eu tinha ele no Master System. Aí você tem que destruir os prédios e sair voado, ó. Ó. Calma aí. Vou derrubar você. Derrubar esse maluco. Vou ficar em cima do prédio ainda que eu sou o bicho brabo, ó. Vai virar a marmeta. Ai, ai, ai. Nossa. Vem cá, quer dar, mano. Isso era bom, viu? Esse... Esse jogo a gente comprou no Shopping Center Recife na época. Ai, meu. Ai. Ah, seu. Vou comer seus amigos aqui agora. Tá, tá. Mas é... Tá, beleza. O pessoal tá acordado aí mesmo? Tá igual eu? Não posso acertar. Ai, desligou. Ei, gordinho. Vem cá, gordinho. Vem, gordinho. Vem, gordinho. Vem, gordinho. Ele vai explodir o prédio lá. Ah, ele não me deu o prédio, não? Ei, maluco. Vou pegar você. Vem, gordinho. Ah, é. Bora. Olha. Olha. Pô, que prédio duro. É. Quebra do outro lado lá. Alô, valeu. Fácil. Fácil, 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 fácil. Fácil. Easy. O que é fácil pra nós? Vamos zerar. Zerando o Rampage de madrugadão, hein? Vamos embora. Ixi, se eu cair na água que eu tô lascado. Mas essa tia aqui vai virar janta, ó. Ô, meu povo. A loirinha, a loirinha. Oi, loirinha. Vem cá, vem. Vem com essa água aqui. Se eu cair eu tô lascado. Vamos zerar até o final, até o final. Rampage, hein? Já consigo pegar essa aqui? Opa, consigo. Não consigo. E você? Consigo. Nossa, eu quase tô caído dentro d'água. Ó, o gordinho, o gordinho. Hihihi. Esse aqui também? Brabo demais. Ah, esse aqui tá fácil. O jogo não era tão... Pra mim era mais difícil, hein? E eu vencer era bom, viu? Ixi, bora lá. Ó, a mulher lá, a mulher lá, ó. É, vem cá, vem. Opa, merenda. Oi, acertou meu zói? Ah, seu. Assam, mano. Não é possível. Calma aí que eu vou conversar com vocês agora. Bora. Ó, opa, merenda. Opa, vou lhe buscar comida. E aí, meus brother? Bom dia. Só tá mal? Olha, escapou. Vai atirar em mim, né? Dá a volta aqui, peraí. Aí, falou. E aí, agora é o C, né, compadre? Ô, oi? Ah, não, gordinho. Que sacanagem. Vou comer a bomba dele aqui e explodir. Que rebentar o prédio. Vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ai, cara. Não, vai. Ô, minha. Las Vegas. Vambora. Ó, cai. Olha, quase que eu... Aí sim, hein. Merenda. Opa, ó, bora. Esse maluco, por quê? Ué, não deu. Pra você. Valeu, 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 valeu. Deixa o brabo. Ó, gordinho. Vem cá, droga. Droga. Brabo demais. Antes de brincar, vai zerar já, vai. Tá fácil. Vambora. Tá fácil demais. Vamos embora. Ó. Merenda. Oi. Bom dia. Aperta na meta. Bom dia. Oi. Você tá bom? A mulher aqui, ó. Dá um. Vou pegar ele e vou subir no prédio, hein. Ver se eu consigo. Né? Sobe. Ô, tanque. Você enjoada, hein. Nossa. Nossa, caí do prédio. Vou comer esse maluco aqui. Só de raiva. Ai. Passinho, hein. Ai. Olha, acertou em mim, véi. Você vai ver. Ô, gordinho. Ô, gordinho. Ô, gordinho. Valeu. Toda vez esse gordinho atrapalha a nós, moço. Ah. Valeu. Olha só. Nossa, nem vi. Fui olhar aqui a tela. Esse joguinho é... É muito legal. O The Rock jogava ele também. Eu acho que foi por isso que ele dirigiu esse filme, né? Calma. Cai aí, mulher. Vem cá, vem. Opa. Derruba, derruba tudo, derruba tudo. Bora. Opa. Vamos pegar você aqui, meu compadre. Ah, não consegui pegar, não. Ah, de baixo pra cima pega, né? Não dava, não. Tem uns 30 anos que eu não jogo o jogo, o que eu falo. Ô, tem que ficar pegando uma... Pula, pula. Nossa, quase que eu perdi o botão errado. Se eu perdi esse aqui. Ah, não consegui. Vai aqui. Sobe. Ah, gordinho. Ah, gordinho. Ah. Sem life? Tá acabando life. E eu? Deixa eu parar quando zerar. Vambora. Vambora. Que bicho folgado. Falou, valeu. E aí? E aí? Olha só. Olha, mano. Toma indireto. Eu saí do outro lado. Não tô precisando de life. Vou morrer, velho. Caramba, vou morrer. É pular lá pra pegar aqueles caras lá. Vou morrer, mano. Ixi. Tá doido. Vamos ver se eu moro ainda aqui. Não vou se pegar, não. Ah, aqui dá. Aí, valeu. Ó, vai. Esse cara tá arrancando. Tá doendo, hein? Cadê o gordinho? Agora eu pego o gordinho. E aí, gordinho. Aí, valeu. Aí, passou. Passou de boa. E bora. Essa mulher que dá muito life, eu acho. Olha aqui, ó. Aí, agora eu comecei o caso aqui. Pensei o life, né? Essa hora tá me enrolado. Aí, não atira de mim, não. Filha da mãe. Ó, custei. Enchei o life. Esse cara faz isso. Oi. E aí, o Alisk. Beleza? Jogando um Rampage aqui. Me lembrei do filme, cara. Que saiu agora. E eu jogava esse jogo. Ai. Grilo. Eu jogava esse jogo, sabe? E é... Você vê que o jogo tem esses três. Tem um lobo lá. Tem um... O gorila, né? E tem a... O lagarto gigante. Que é o Liz. Esse aqui. O Ralph. E o Jorge. Jorge, né? Bem legal mesmo. E eu vou morrer. Eu tô com o F muito baixo. Então eu vou dar quantos erais lá. Deixa eu tentar. Nossa. Quase. Tomei na orelha. Eu vou morrer aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa. O levo tá baixo demais. Vamos lá. Dallas. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Esse cara aqui. E tem um tempo que eu tô querendo jogar esse jogo. E toda vez o emulador ficava bugando, sabe? Aí eu achei esse emulador aqui. Dá pra rodar bem. Vou subir lá. Vou pegar você. Olha. Saiu. Olha o gordinho. Gordinho, gordinho, gordinho. Valeu. Vamos pulir isso a tudo. Olha. Ah, eu preciso... Vem cá, vem cá. Mano, tá difícil manter esse life aqui, viu? Difícil. Life low aqui tá complicado. Life low tá difícil. Zerando, zerando. Tem o 3zinho agora. Ó, tem a mulherzinha aqui, certeza. Cheio no life, né, mano? Senão, como é que faz? Tá quase eu não paro em pé, né? Mas é galera. Pula, pula. Pazão, eu caí. Ah, viu o tanque, pesteado. Prédio aqui. Vamos derrubar ele agora. Ai, não, moço. Prédio grande, gente. Ah, vou começar a virar janta, manico. Aparece aí. Quase. Terminando, hein. Ai, ai, ai. É, o gordinho nem passou. Passou. Opa. Hehehe. Bora. Ixi. Começado. Não, não. Ai, quebre a ponte, vai. Vacilo. Aí, agora a mulher vai virar. Ela vai passar pro outro lado. Aí, vai virar comida. Você também. Você também. Em fase de crescimento, né? Ó. Fez isso aí. Que tá aí, Zy. Que tá aí. Ó. Droga. Passou. Não sei aqui. Preencheu o life. Pode perder oportunidade. A gente vai morrer. É mó afogado aí, praga. Dá a volta do outro lado, senão vou cair. Mas vou pegar um life aqui primeiro. Sobe, 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 sobe. Aí, cai dentro. E aí, vai virar. Easy. Easy mode. Penguide, vem. Ah, o gordinho lá fechou o life. Tadadadadadam. Simbora. Não dá pra pegar os caras aqui, não? Vai lá. Dava, né? Vou pegar aqueles malucos lá. Ai, não. Que veio, hein? Tomei. Ô, abençoado. Eu começo a encher o life. O tanque chega me arrebentando no meio. Mas é grande. Vambora. Ó, o gordinho, o gordinho. Ah, vem cá. Droga. Alas quatro, hein? Tamo longe. Tamo longe. Tamo longe. Tamo longe. Bastante prédio. Bem, complicou aqui, hein? Morrer aqui, mano. Oxe, esse aqui, ó. Ó, complicado. Ó o outro lá em cima com a metralhadora. Pilantrão. Oi. Ah, é. Vou morrer, velho. Vou morrer. Ai, não posso morrer, não. Vou morrer. No. O que eu levo aqui com esse maluco? Nossa, vou morrer. Nossa, mano. Pula, pula do prédio pra morrer. Ai, não. Tem que matar esses caras aqui. Maluquinho. Gordinho. Tá me enchendo o life. Nossa, mano. Vou morrer. Ó a carinha de triste. Pula, pula. Ai. Enchendo o life. Enche o life. Não, mano. Vou morrer mesmo. Não sei porque eu pulei, mas tudo bem. Nossa, eu preciso de encher o life. Cadê o gordinho? Cadê? Cadê ele? Nossa, o life tá low, a carinha. Vou morrer. Ah, ia ter melhor de lascar mesmo. Ixi, não vou aguentar, não. No. Low life. Agora eu não vou passar, não. Perdei uma vida. Nossa, Antlois tá quase no final do jogo. Ó, vamos ver se enche o life. Tá com o Mad. Ainda assim tá difícil, hein. Ó, Sandu. Aí, tá melhorando, melhorando, hein. Aí, vamos merendando o povo. Ah, pula. Não sei se tem que pular, dá tempo. Aí, de novo. Vambora. Ó, sanduíche. Puxa, o gordinho, gordinho. Solta bom, bem, gordinho. Valeu, gordinho. Vamos aqui, vou comer também, hein. Esse nós enche o life, né. Enche o life, ó. Encheu bastante, hein. Esse aqui ia morrer, hein. Vou pegar aqui esse sanduíche. Sei lá o que é. Parece uma salada. Vamos ver se tem. Aí, é bom. Rapaz, nós conseguimos, hein. Esse aqui ia morrer. Vou pegar até esse bicho aqui também. Porque saco, né, né. Que aí, gordinho, vem. Gordinho, vem. P***, mano. Pensei que ia morrer, né. Foi. Foi, hein. Nossa. Foi suído. Sofrido. Nossa. Trenzinho, bora lá. A mulherzinha lá, vou pegar lá, né. Vai que, né. Aí, ia dar life bastante, hein. Olha, droga. Perdi. Se eu fecho o life, eu falei agora, bravo. Merendez, maluco aqui. Opa. Opa. Dá licença. Bom dia. Ui. Dá uma aí. Custa, encheu o life. Você vai comer tudo. Vou pegar o life lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dã, 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 dã. Dã, 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 dã. Tá mexendo, velho. Nossa, essas balas... Essas bombas, tira muito life. Oh. Paiasso. Ah, gordinho. Deixei passar. Dê nove. Deve focar o prédio lá. Só esse aqui, a gente arrebenta. Então, tá tudo beleza. Tá tudo beleza. Ué. Ok. Até agora, tudo bem. Tá pancadando aquele maluquinho ali, ó. Tem que subir aqui, dar uma porradinha pra cima. E ficar com ele na mão pra ganhar umas pontuação. Só que tá complicado. Não, onde é que você vai, moço? Onde é que você vai, que essa carroça tem freio, moço? Não. Não, soldado. Olha, velho. Como que eu fui subir? Quebra esse pé de cá. Brabo demais. Cadê o gordinho? Nem veio. Vambora. Tem ninguém. Que beleza. Continue assim. Pra gente passar direto. Ó, tem a mulher lá. Vou salvar ela. Ou salvar. Vou lá. Pra buscar ela, velho. Ó o tanto de gente nesse prédio, velho. Ó. Ó. Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Olha. Deixa o life tudo aqui. Olha. Olha. Não sei daqui mais, não. Spread é bom. Dá um tapa aqui pra ver se a mulher cai. Aí. Uma NDS aqui também. Ó. Com mais. Volta aqui. Volta aqui. Você vai. Nossa. Deixa o life quase tudo. Foi bom demais. Vou esperar o gordinho aqui pra nós... Falou, gordinho. É isso aí. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Quase vou quebrir a ponte. Oh. Isso caiu na ponte. Acho que vai acabar o jogo, hein? Tá quase. Vamos tapa nesse aqui. E aí, galera. Vocês estão bem? Põe a cara na janela aí, por favor. Tenha um bom dia. Oh. Tenha um bom dia. Oi. Tudo bem? Agora vou dar um tapa nessa mulher da camisa amarela aqui do... Opa. Então. Mastiga mesmo. Passa o life full, cara. Quase enchi o life aqui nessa graça toda brincando. Olha lá pra você ver como é que o meu life tá. Olha. Pão absurdo. Ah. Agora vou quebrar vocês só de pirraça. Paias. De buenas. De buenas aqui, hein? Olha aqui, palhaço daqui, gordinho. Ai, ai, ti. Bora. Ti cagou. Cara, acho que chega até em Nova York. Se eu não me engano, e cabuzudo. Deixa eu o life aqui nesse maluco aqui. Com licença. Opa. Nossa, tem umas coisas legais pra acontecer, viu, gente? Se vocês soubessem o tanto que vai ser legal os vídeos que vão se seguir. Caralho, eu quero life. Dei uma perdida boa de life agora, hein? Foi bem, o gordinho não apareceu mais. Fácil. Olha, pescador aqui. Vem cá, vou pescar você. Olha, a sereia, que doido. Todo mundo virou janta. Vamos ver essa mulher aqui também. O gordinho não apareceu, meu. Full life, quase. Quebrado de lá também. Vamos trabalhar esse prédio. Isso aí. Ô, gordinho, ô, gordinho, ô, gordinho. Pega ele assim mesmo. Não bombe tudo. Ai. Cai dentro d'água, moço. Pode não. Vamos lá. Oi. Dá a volta pelo outro lado, né? Porque sabe como é. Valeu. Aí. Tá quase. E bora. Vem aqui. Vem, com mais, vem. Olha. Escapou dos meus dedinhos. Agora esse aqui também vira janta, ó. Uhum. Aquele aí também vai. Ô, brother, tá bom? Você também. Tem pra todo mundo. Tem dente pra todo mundo. Olha aí, ó. Um chicletão de menta. Que hortelã, né? Frangão, pá. É isso aí. Vamos enchendo o life, mas mandando. Vamos vencendo. Vamos vencendo. Pro lado um prédio pro outro, que eu sou bicho brabo. Olha lá. É, bichão. É melança. É isso aí. Come tudo. Ó, gordinho. Gordinho. Vou esperar ele aqui na beirada. Aqui, pra ó. Hehehe. O que é isso? pula 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 um pescador que merenda o olha o like não é mantendo o buchinho cheio né olha esses prédios aqui logo para acabar essa graça o lado de lá embora o prédio lá vai que ele vira janta certeza olha o meio de lá nossa tá complicado hein o gordinho não gordinho chateado eu vou cair dentro da água droga não nossa perca um life doido ali dentro da água acho que agora acabou né que estados unidos sei é o washington né detroit detroit rock city foi merenda merenda aqui da licença olha só mano tá rapidão em andar chile show life porque nós é filho de deus né ó nossa mano que raiva vergonha é um prédio até agora a nossa também na hora que ó e aí e aí Tô gordinho! Ah, não! Chateado! Essa aqui... Nossa, mas eu tô quase metade do life! Paca, deve ser mais difícil, hein? Achar um povo civilizado que não fica me dando tiros e canhões? Balas de bazuca? Bombas! Merenda, maluco? O que você quer? Merenda aqui, maluco? Tá afogado, né? Mas pra pra vida... Ah, tinha comida! Chateado, né? Outro prédio! Aí! Outro prédio! Oh, falou, valeu! Desce quebrando com tudo! É isso aí, isso aí! Easy mod! Easy mod! Deixa eu ter que dar a volta pra cá! Pular pra... Aí! Falou! Esperar o pãozinho sair lá, mas eu vou comer o gordinho! Tá vendo aí, cara? Hihihi! Aí! Pode explodir! Olha só! Nem olhei! Fui olhar pra câmera e o cara sentou um tiro em mim! Tá bom! Fala! Vamos lá! Uhum! 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 Detroit tinha que ser o final do cenário, né? Oh, tem a Kumaji lá! Tô pegando isso aqui ela e ela fuja! Vamos! Vamos! A merenda nos caras mexendo no live e subindo! Ah! Véi! Perdi a loirinha lá, mano! Sacanagem! Chateado, viu? fui a nossa atleta o mar o grande é o ambiente ó olá você também foi hoje ainda 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 né Olha Agora eu pego ela Será? Aí, valeu Maluca aqui primeiro Vamos aqui, dá licença, tem um bom dia Ó, gente, ó Bom, então Ó, goidinho, goidinho, goidinho Deixa a bombinha, deixa, deixa a bombinha Aí, goidinho Tudo bem Tipocar o outro trecho também, né Nós estamos aqui mesmo, então Ah, easy mode Vai ter destruído metade do planeta terra já Vamos ver se até o zeramento, até o final Vou pegar esse cara ali Merenda, ó Tira na veia, tira na veia Aí Uhum Merenda Boa Ai, minha orelha Você quer acertar em mim Ó, melança, hein Ae é da hora Ó, goidinho, 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 goidinho Opa, valeu Yes Acho que é o último cenário Não, acho que é Baltimore Tem Baltimore ainda Simbora Vem aqui, arrancar, venha O maluco do helicóptero, que pilantra Nossa Vou pegar, deixa eu só comer seus amigos aqui Esse aqui, dá licença Oi, tudo bem? Tá gordinho, hein? Agora eu vou buscá-lo Vou buscá-lo Vou buscar o C aí em cima Você tá muito folgado, maluco Bão? Agora eu vou chorar com esse maluco aqui, ó Tá na janela, né? Então tá Isso aí não é banco, moço Aqui é bicho brabo Bora Ó, goidinho, goidinho Vem, doido Fui focar uma bomba E eu mandei ele pra dentro É isso aí Baltimore Tá com o mage ali, ó Vai virar merenda mesmo Retira Vou pegar seus vizinhos primeiro Agora é a senhora Aí, que delícia Esse cara Nossa Olha só Muito que acertou em mim Enchi o leve Falou, tinha um monte Agora Nizinho Ah Tá aquilo lá Tá aquilo, hein? Sei não Mas deu pra comer Tem que passar o godinho correndo Tem que passar o godinho correndo Tem que passar o godinho correndo É, vem com a sereia de novo Aê Aê Aê, valeu Valeu Tudo bom? Oi, ó Tá cheio no life Tá cheio no life Mante... Ah, droga Nossa, man Nossa, tanque A nuvem Aí é sacanagem, véi Provisão divina Sacanagem Manda raio na véia Ai, filho da mãe Olha só Ó, tem pipocou tudo Até se um pedo Tá sacaneando Eu, véi Não é possível Vem embora, meus brothers Doa Ó Dá ali Esse tá aceso Nooo, tomei um choque Olha, mano Tá perdendo um hábito Esse jogo parecia ser mais difícil Quando era mais novo Ó, o gordinho Ah, droga Nossa, passou direto Vocês viram Vamos ver Mas desse maluco aqui O que é que eu vou pular? Parei Subi aqui, ó Aí Nossa, mas foi Foi difícil, hein Difícil o cenário, pô Até que foi difícil Vamos lá Ó o pescador de novo Opa Agora Um comadio aqui Manda ela pra dentro Olha só Dá certo Fugir de mim Não vai, não Nossa Preserve Não vai, não Ria Ai Tá olhando o que? Tá olhando o que? O que? Não vai Droga Droga Cadê? Ah, ela Aí, vem cá Vem a morena, vem É Você vai Mano, é pipoqueira Demais esse cenário Os caras tão ali Fazendo uma farra Em mim, né Deixa eu brincar Com vocês aqui também, ó Aí, ó Tá vendo como é que faz? Mano Não dá pra vocês Tudo aqui, ó Aí Viu? Beleza? Ó o full life Caraca, ó Ah, um segundo Eu tinha que ter pulado Deixa eu levo aqui Com esse maluco aqui Olha que pilantrão Nossa, mano Dá dano, hein Filadélfia Pontuação subindo, né Carro no colo Aí, vai embora Agora Pontuação vai subindo Ele fica na minha mão Interessante Aqui esse maluco Dá uma merenda Com licença De soldados Repetitosos Ó Manda pra dentro Manda pra dentro Manda pra dentro Que é destruidor mesmo Olha lá Ih, ruins Cadê? Tá fácil Aqui, ó Opa Tem um bom dia Oi Tem um bom dia Eita Pula Pula Cadê o gordinho? Tá bom Bem, gordinho Aí, valeu Gordinho Ai, valeu Valeu Oi Oficina Ah, dormi nada, mano Dormia pros fracos Aqui desde muitos anos Jogando Joguinho Aqui é clássico Jogava quando era pequeno Mano Muito bom O... Como é que é o nome dele? Falei um milhão de vezes aqui nessa live O The Rock Fez um filme, né Rampage Baseado nesse jogo Aqui Tem esses três aqui O Lagarto, né A Lizzie O Jorge Que é o macaco lá E o Ralph, né Que é esse cara aqui Bem legal mesmo Vem, gordinho Vem com a mim Vem com a mim Droga Deu não É, o computer Foi ótimo Computer Tá acabando Tá acabando Vamos zerar, vamos zerar Até o fim Até o fim Como é que eu vou pegar aquela mulher lá, véi Vem aqui Não dá pra pegar Adeus, valeu Olha, o maluco Vai virar a minha merenda Valeu Olha, vou pular pra cá de novo Enchou lá De novo E uma das coisas Você ter a oficina aqui É bom que Os horários são um pouquinho diferentes Das oficinas De CG, né Então A gente não necessariamente Precisa ficar aberto Do jeito que Os titanzeiros Ficam Ó, enchei no live Nos caras Como é, todo mundo Ó, o gordinho Ó, que delícia Oh, véi Nossa, sabia Que ia cair aqui, véi Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Aí, valeu Oi Deixa eu encher o live Com esse maluco aqui Aí, bom demais Ai, caralho Aquele arduino montou Pra deixar a live Não, não é arduino não É rasp É Pra fechar 24 horas Eu tô Configurando ele direitinho Pra poder Deixar direto Melhorando algumas coisas Você não viu a live rodando aí não, cara? Esse dia eu tava rodando aí a live Diretão Com as músicas Aí era o Raspberry P4 P4, 8 gigas Último que saiu aí O podalhão Tem uma pirraça com arduino Nossa Eu não gosto nem É legalzinho Fazer os projetinhos Mas Ô E já tá rodando lá Mas é porque eu desativei a rádio Que eu tô fazendo as configurações nela Uns problemitas E escolhendo umas playlists da hora Pra gente poder A gente poder ouvir, né? Ô Godinho, ô Godinho Vem caminhando Droga É exatamente a rádio Valeu, mano Brigadão É nóis É exatamente a rádio É aquela lá Que fica rodando Aquela ideia mais Oitentista, né? Com visual Você vê aquela tela dando shuffle lá Errando a fita, né? A fita com falha VHS Bem legal E a imagem lá É um vídeo nosso Lá da mesa, né? Da bancada Com o monitor ligado Lá com o Raspberry Pi Na mesa Aquela imagem que fica lá rodando, né? Aquele videozinho, aliás Bem daorinha mesmo Gosto dessas coisas Eu não percebo Eu gosto de coisa antiga, né? Ó Godinho Agora você vira merenda Ô droga Passa direto Nossa, mano Aí eu vou colocar Uns Vapor Vaporwave Não Uns Lofi, né? Umas músicas mais Tranquilas agora Pra relaxar Pra galera pôr música ambiente Nas oficinas Entendeu? Bem legal Vamos aí Acho que vamos zerar, hein? Acho que vamos zerar, hein? Talvez tenha só mais um cenário Esse é o último É, esse é o último Nova York é o último Sou autônomo também Estou trabalhando Nesse exato momento E abri o YouTube Vim ver o que estava aprontando É, eu também Mas daí eu tô trabalhando também, né? Tô com a live aberta aí, né? Mas... Esses horários Normalmente eu trabalho, mano À noite Eu gosto mais de trabalhar À noite Gosto mais de ficar Quietinho mesmo Por isso que a minha oficina Sempre é bem diferente Das outras, né? E hoje eu estou na garagem Graças a Deus Eu não estou Com porta aberta mais Nem preciso, né? Tem muitos anos Que eu não preciso mais disso Mas... De porta aberta Porque o pessoal Conhece a gente, né? E eu sou bem seletivo Quanto às motocicletas E as coisas, né? Você trabalha com o que? Você é autônomo Você vai com informática? Ah, ia pegar o gordinho lá Acho que esses 5 de Nova York Aqui a gente zera Viu? Se eu não me engano Eu acho Tá com esse aqui Aí, valeu Sem perder uma vida, hein? Olha aqui Bença Olha esse aqui Isso tá muito colgado Tá mexendo na jujuba Ali também agora Tá fazendo algumas coisas Mas pelo horário Eu não posso fazer muito barulho, né? Na área da minha oficina Quando eu tinha A mesma aberta Todo dia Porque lá era uma área comercial Mas aqui Não posso fazendo barulho Não, a jujuba já estaria pronta já, mano A jujuba já estaria Eventualmente pronta já Pular ali Eu vou superar aquele maluco Lá com a caderneta na mão Aí, peguei Aí, vamos embora cá Vai virar merenda Aí, valeu Olha, ó Ô, tudo bem, minimalista? Boa noite Porque pra mim Enquanto não amanhecer o dia Nós não dormir No amanhecer o dia Não é Não é Não é amanhã Ainda é ontem Zerando aí Rampage Esse jogo aqui Clássico de DOS Que depois foi pra Master System Que fizeram um filme agora, né? O The Rock fez um filme Chamado Rampage A gente tem esses três personagens Um deles é o que eu tô jogando aqui agora O Ralph Aí eu dei vontade de jogar Porque eu assisti o filme Ahn Qual live do Will 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 Ou Tio Will Quanta galera que eu conheço E a NX Eu tô trabalhando nela, mano Ela é 320 L2 hoje, né? Tadinha Não é mais 200 Tá saindo umas coisas da hora, mano Filtro de ar Um monte de coisa, sabe? Aquela NX azul que você viu agora A brejeira É a do Cristiano Não é a minha Ela eu fui buscar Vocês viram o vídeo, né? Eu indo buscar ela Rapaz Ela foi jogando óleo Nas minhas pernas Jogando óleo no chão Foi 3 litros de óleo Pra poder chegar Pra eu conseguir chegar em casa, sabe? Mas foi engraçado demais 3 litros de óleo E 30 reais de gasolina Pra andar, sei lá 15 quilômetros Nossa, mas bebeu Tô querendo pegar uma Mas aqui no Espírito Santo Onde eu moro O pessoal não tem noção de preço Pra todo lado, cara Os caras também tem na faca Aqui ainda tem barato Nós pagamos barato Nessa NX em dias, né? Barato mesmo, de verdade Se você imaginar, você chora O cara não tem noção Igual a minha NX da Jujuba A Jujuba eu paguei dado E o cara nem sonhava Que ela era uma nature Nem sabia o que era isso Na real, né? Wilton, você tá falando Tio Wil? Ou Wil Halber? Pra montar a moto das motos Pera aí É que eu... No meio do quebrar pau aqui Eu vou ler o chat Pera aí Só que mata É que eu uso um monte de monitor, né? Aí eu... Quando olho pro lado aqui Aí eu... Desvio a atenção Tomando os olhos Daquele tanque lá embaixo Tanque abençoado Tome Tô querendo pegar um aqui Pra montar o motor das motos A noite é uma delícia Putz, não é só isso, né, mano? Pintar É quietinho O clima é mais ameno, né? Barulheira Eu não aguento gente enchendo o saco Eu sempre fico com essas lo-fi Essas músicas mais leve Rodando Por isso que eu quis fazer a rádio também De lo-fi Eu também consumi a minha rádio Vou usar também Eu tive uma rádio Eu vou fazer um vídeo Falando sobre uma rádio Um site que eu tinha Que era uma rádio Que rodava uns heavy metal Entendeu? Aqui em São Paulo Tem XLX E Saara barata Com detalhe Tem, tem bastante Mas 7.500 reais Na NX200 Você tá doido Dá pra comprar Duas e meia aqui Sério mesmo De verdade mesmo Ah, comprar demais Mano Pessoal, aqui Ainda tem noção das coisas Eu vou gravar um vídeo Esse dia Agora falando sobre um parasita Confirmando toda a minha teoria Que eu falei Eu tenho um print Você vê a conversa do cara A canalista A conversa dele Nossa, dá raiva Dá raiva na moral mesmo Dá raiva de verdade Você não falou no que Que você trabalha O mano O computer Com informática mesmo Também Eu trabalhei com informática Há muito tempo Eu falo também Mas é porque Parece, né Mas eu faço muita coisa ainda Servidor e tudo mais Ah, eu moro em Goiás Em Goiânia, cara No começo e no final Dos vídeos Aparece a cidade, viu Vocês ficam pulando Você não vê as informações No começo Olha o gordinho Vem gordinho Vem, ó Opa Eita Valeu Aqui é 2.2400 NX em dia 2.5 2.000 A Jujuba Eu paguei barato Nela Eu sou o segundo Dono dela A mulher nem sonhava Nem sonhava Oi Eita Eu zerei Nem vi Olha o final aí Pessoal Nossa Eu não lembrava não, cara Desse final Ai, que da hora Olha O George Brabo demais Nossa Que da hora Cara Eu não lembrava Desse final Não Aí, ó 1986 Estão vendo Caraca Zerei Que legal Eita Que da hora Música Música Música